e estamos com o paulo garolo paulo porque que tem a planta sempre dá par aí no milho então quando eu olho aqui olha a gente consegue mostrar o sabugo é isso aqui é a raque e o sabugo ele é composto por botões florais e no milho os botões são biflorais cada flor tem dois botões de flores e cada um desses aqui tem um ovário então você vai ter sempre dois grãos você só vai ter número ímpar se ocorrer um abortamento se houver um abortamento de algum deles aí você começa a ter número ímpar porque ela se desequilibra mas aí é por abortamento fisiologicamente ela sempre vai ser par porque ela é formada por botões biflorais e o que tá acontecendo esse ano que as plantas estão os últimos três carreiras de milho tá ela não tá enchendo ou senão ela borta bem no meio da espiga então é esse ano tem algumas coisas que aconteceram uma delas foi a questão luminosa né a gente vem falando isso já algum tempo nós tivemos uma certa redução de luminosidade principalmente do pós florescimento e no início de enchimento de grãos isso acaba atrasando a planta no 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 princípio de enchimento de grãos de captura e transformação em açúcar e acaba se refletindo lá na frente então esse foi um ano que tá tendo muita chupeta é milho com maior tendência de chupeta ou início de gravação e não consegue terminar a falta de luz pode ter provocado uma falta de luminosidade pode ter provocado isso sim ela dá um descompasso na planta na verdade biologicamente ela dá um descompasso na planta e quando ele é no meio da em vez de ele abortar a ponta ele aborta no meio quando forma aquelas bolas sim sim foi nada sim tá existe uma outra coisa que tem ocorrido bastante ultimamente existe um detalhe que se chama silk balling o silk balling é uma palavra americana né mas que significa enovelamento existem alguns híbridos que na emissão do estilo estigma que é o cabelo no momento normalmente como é que sai o cabelo do milho ele vai da base para ponta ele vai e esses cabelos quando começam a sair algumas vezes algumas espigas de milho que às vezes tem um empalhamento um pouco mais apertado elas começam a se enrolar no meio do caminho e não conseguem atingir a parte fora da espiga da palha ela não consegue romper a palha quando ela enrola e não consegue romper a palha ele não tem como ser mas o tempo nublado pode ter colaborado para isso o tempo nublado não com o silky bole o tempo nublado também contribui para falha de polinização sim uma das coisas que pode ocorrer também é isso mas aí já é mais um adendo e também pode ter ocorrido esse ano isso aí obrigado